Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidar Abandonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Rindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Me leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde eu vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto, outro cais Sobreviver nos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tem-se estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Mas você não vem Me leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Onde eu vou assim Onde eu vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto, outro cais Sobreviver nos temporais Essa paixão ainda me guia Eu vejo o vento te levar Mas tem-se estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Ainda te espero todo dia